A BSPá tem aí uns lançamentos que sempre dão uma revirada no mercado. Vamos falar um pouquinho, o recente, mas já, eu acho que não estava no passado ainda, mas um passado recente, do BS Ville. Vamos falar do BS Ville um pouco para entender de onde veio essa ideia. A BS já tinha trabalhado anteriormente com algumas parcerias. E como é que veio esse insight aí do BS Ville? O BS Ville é uma parceria BSPá e Coméia, fruto de um desenvolvimento realmente em conjunto. Otacílio, Ronaldo, Ana Virgínia e toda a equipe da Coméia. E aí também o terreno, o terreno dos Targinos, Cláudio Targinos e os irmãos, são muitos amigos do Dr. Beto. Então existiu realmente uma força, uma união de forças ali. Aproveitamos um momento ali pós final de pandemia já ali e as pessoas olhando para a qualidade da sua casa, olhando realmente para uma segunda residência. Muitas pessoas ficaram nos seus apartamentos de segunda residência e viram que o quão úteis e o quão bacana era desfrutar daquele espaço. E a gente fez um produto diferente, como você disse, inovador, tem subsolo, 100% das vagas são no subsolo. Então você tem uma segurança maior, uma área verde maior no térreo. Todas as unidades são para o nascente, não tem unidades para o poente. E aí foi sucesso de venda. Total, sucesso total. Ele está com 85% dele vendido e toda vida sempre muito procurado. É tanto que a gente já vai lançar um outro empreendimento do lado dele. Olha aí, gente, o spoiler é em primeira mão. É um super spoiler. Em primeira mão. É, em primeira mão. O BS Beach, são apartamentos menores, colado ali do BS Ville. Também vai vir com a assinatura do Daniel, dos nossos outros parceiros. E vai ser outro grande sucesso, não tenho dúvida. Com certeza. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no BS Ville, além de todas essas qualidades dele, todas as unidades voltadas para o nascente. Porque quem quer praia, ela quer no Ceará principalmente, que a gente tem essa questão do nascente muito forte. Não é à toa, porque o nosso vento realmente vem do nascente. Vocês conseguiram para mim uma coisa mágica, que foram todas as unidades implantadas para o nascente. E essa questão do subsolo, para mim, em relação aos produtos praia, é realmente um conforto ímpar para um produto de praia. Porque você é um grande diferencial. Ah, o Ceará só tem sol. Não, gente. O Ceará tem uma época que chove e você parar o seu carro fora, né? Ou longe da sua casa, do seu bangalô. Realmente é um desconforto que quem tem subsolo, isso aí passou longe. Então, parabéns pelo projeto. Milana, você quer fazer algum comentário, alguma observação sobre o BS Ville? Eu acho que o BS Ville é mais uma das ideias visionárias das duas equipes, tanto da BS Par quanto da Colmeia, que juntaram grandes experiências para conceber um produto único. E que hoje você vê, a gente conseguiu juntar tudo o que era necessário num produto, tudo o que você via de bom em um e em outro. E foi juntando todas as qualidades, vamos fazer o melhor que nós pudermos fazer, o melhor da nossa capacidade. E aí nasceu essa beleza de empreendimento, 81 mil metros quadrados de terreno, tem uma área gigante, frente mar, espetacular, piscinas maravilhosas, e que não tem nem explicação, não tem palavras para falar o que é o BS Ville. Quando você vê o que a gente está fazendo em imagens hoje, ver isso virar realidade, vai ser espetacular. E eu tenho certeza da qualidade da entrega da BS Par e que vai ser ainda superior a isso que você vê nas imagens. O BS Ville é um condomínio fechado, não é isso? Condomínio fechado, explica para a gente um pouquinho, Renata, eu acho que é o único de vocês hoje como condomínio fechado. Muita gente não entende muito bem como é essa questão do condomínio fechado. Explica para a gente como é, como é que pode comprar um BS Ville e como é o condomínio fechado. Michelle, o condomínio fechado, o conceito dele é uma obra a preço de custo. Então um grupo se reúne, existe um desenvolvedor, então no caso a BS Par é o desenvolvedor do produto junto com os seus parceiros. A gente fez o desenvolvedor, a Comé é o construtor e o empreendimento é dos condomínios. Então são eles que fazem a gestão e são eles quem financiam a obra. Então toda gestão e financiamento do empreendimento, ele é rateado. Então é um valor que é um custo de construção rateado pela quantidade de unidades e moradores daquele empreendimento. Então existe um presidente da comissão, onde eles realmente definem orçamento junto com a construtora, acompanhamento de obra, pagamentos. E aí o cliente, ele paga, o cliente ele é um aderente, ele adere a um condomínio fechado. Então ele se torna já proprietário e gestor e financiador da sua própria obra. Perfeito. Então ele paga o empreendimento até a entrega.